Então, assim, isso, inclusive, né, pegando esse tópico do café, né, o que acontece? A cafeína, muitas vezes, ela acaba prejudicando em vez de ajudar, né? Então, às vezes, o aluno, né, ele tem um consumo excessivo de cafeína e isso acaba prejudicando o estudo dele, acaba prejudicando o desempenho dele no estudo, né? Por quê? Porque a cafeína, né, ela vai deixar o aluno ansioso, vai deixar o aluno, é, vai dar aquela dopamina, né, vai dar aquela recompensa, aquele prazer, né, tu toma o teu café, tu fica mais motivado, você fica mais feliz, só que ao mesmo tempo você fica mais ansioso, né, você fica mais agitado ali, né, não todas as pessoas, né, mas eu tenho um metabolismo mais lento, né, pra cafeína, então, é, eu sinto os efeitos, né, mais duradouros, né, tem algumas pessoas que dê o efeito ali da meia-vida da cafeína e depois a pessoa não sente mais nada. Eu já é um pouquinho diferente, eu já, eu fico o dia inteiro ali ansioso, nervoso, né, E o grande problema da cafeína, né, é pra quem usa a cafeína pra estudar, né, quem usa com esse objetivo, né, de ter mais foco, ter mais atenção, ter mais motivação pra estudar, o grande impasse, né, da cafeína é o efeito up-down. Então ela te dá um up, né, te deixa motivado, te deixa feliz, só que depois, né, só que depois, você fica down, né, você fica estressado, você fica ansioso, né, e aí você tem que tomar mais uma xícara de café, aí muitas vezes isso acaba prejudicando o teu sono, né, o teu próprio estudo, né, como você tá ansioso, você acaba não tendo tanto foco, tanta atenção, né, então é importante tomar bastante cuidado com isso, tá? E dentro, eu vi que o pessoal mandou algumas dúvidas aqui, né, e tô vendo aqui, e uma das perguntas foi da plataforma do ATM, né, então o que acontece, dentro do método Atleta da Mente eu falo bastante sobre isso, né, tem um módulo dentro do método Atleta da Mente que eu falo sobre biohacking, né, que é a arte e a ciência de você hackear a sua fisiologia através de rituais, através de práticas, através de suplementos, né, onde você vai estimular a performance do teu cérebro, que nem um atleta, né, imagina que tem, é, imagina que tem um atleta, um maratonista, né, um jogador de vôlei, um jogador de basquete e ele quer melhorar a performance física dele, né, ou seja, melhorar o desempenho da célula dele, né, melhorar o desempenho do músculo, que o músculo tenha mais resistência, que o músculo tenha mais força, né, que o músculo tenha um, aguente, né, um maior tempo de treinamento, e dentro do estudo, o que a gente quer, né, pensando de um atleta mental, uma pessoa que vai fazer uma prova, né, fazer a prova que vai, é, que vai decidir o futuro da vida dela. Então, o que que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa, ela precisa o quê? Ela precisa, né, ela precisa, é, buscar estratégias, mecanismos, ferramentas, para estimular a performance dela, né, melhorar a atenção, melhorar o foco, melhorar a aprendizagem, melhorar a memorização. E aí tem, é, suplementos, é, alimentos, né, nutrição cerebral, inclusive a, a psiquiatria nutricional vem cada vez crescendo mais hoje na comunidade científica e mostrando, né, que você consegue atenuar sintomas de, de, de vários, é, problemas mentais através da alimentação, usando, né, o, o, a alimentação, uma nutrição cerebral saudável, uma alimentação rica em nutrientes como uma ferramenta para você reduzir determinados problemas. Então, você pode estar utilizando, é, suplementos, alimentos, é, práticas de respiração, exercícios, é, exercício físico, yoga, né, você pode, é, práticas de alongamento, você pode estar utilizando, e isso, né, essas ferramentas, elas vão melhorar a tua performance cognitiva, né, então, é, a moça, ele perguntou como é que funciona, né, a plataforma do método de tratamento. Então, é uma plataforma, né, onde você vai ter acesso ao método completo, né, lá você vai ter todo o passo a passo que você tem que seguir, você não vai pensar em mais nada. você não vai pensar, ah, o que que eu vou ter que estudar, como que eu vou ter que estudar? Não, você vai ter lá um passo a passo que você tem que seguir. Então, vai ter lá todas as instruções, vai ter o, 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 exemplos práticos, né, como que você vai aplicar, né, essas ferramentas, esses, esse método, né, método é o quê? É um caminho para a meta. Então, como você vai aplicar, né, essa metodologia, esse passo a passo para você ter mais resultado. Então, lá você vai ter exemplos, exemplos teóricos, exemplos práticos, mostrando, desenhando para você exatamente o que que você tem que fazer, tá? Só que, infelizmente, né, nós não temos vagas ainda, né, a turma está lotada. É, a última turma, eu abro poucas turmas por ano, e a última turma que eu abri, né, na verdade, foi a primeira turma que eu abri esse ano, o que aconteceu? Eu e a minha equipe, né, tem uma equipe que me ajuda, né, que organiza tudo para mim, devido à faculdade de medicina, né, então a faculdade de medicina é muito puxada para mim, e a minha equipe me ajuda. Então, assim, a minha equipe abriu as inscrições, era seis horas da manhã, e acredito que era seis da tarde, oito, oito horas, né, mais ou menos oito horas da noite, e acabou, já tinha acabado as inscrições, tá? E aí eu tive que encerrar, né, minha equipe teve que encerrar as inscrições, porque a turma estava lotada, tá? Então não temos vagas ainda.